Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar um pouco a resolução de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 3 vezes x mais 1 igual a 15. Qual é o valor de x? Você pode resolver esta equação com cálculo mental se você pensar assim. Temos aqui 3 vezes um certo valor, dando como resultado 15. Que valor é este? Professor, 3 vezes 5 é igual a 15. Como 3 vezes 5 é igual a 15, bom, este valor aqui deve ser 5. Como aqui eu já tenho 1, então aqui deve ser 4. x deve ser igual a 4. 4 mais 1 é 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, x é igual a 4. Mas, se você quer resolver passo a passo, acompanhe. Você vai entender. Vamos começar utilizando a distributividade. Eu vou multiplicar 3 vezes x e depois 3 vezes 1, anotando os resultados aqui embaixo. 3 vezes x é igual a 3x. Aqui está. E 3 vezes 1 é igual a 3. Aqui está. Do lado direito, eu vou apenas repetir o 15. Para que a gente fique apenas com 3x aqui do lado esquerdo da igualdade, eu vou subtrair 3 unidades dos dois lados. Desse lado aqui, eu tenho mais 3. Quando eu subtraio 3, some, sobra apenas 3x. Do lado direito, 15. Subtraindo 3, eu fico com 12. Aqui está. Agora, fiquei com 3x igual a 12. Dividindo por 3 os dois lados da equação, veja só com o que a gente fica. 3x dividido por 3 é apenas x. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, 4 é a solução da nossa equação. Veja que substituindo x por 4, a gente fica aqui com 4 mais 1, 5. E 3 vezes 5 é igual mesmo a 15. E aí, você achou fácil ou difícil? Deixe um comentário com a sua opinião. Que tal agora você resolver essa equação bem aqui e deixar um comentário com a solução que você encontrar para ela? Será que você é capaz de resolver essa aqui com cálculo mental? Se você resolver, deixe um comentário com a solução que você encontrar para ela. Eu vou gostar de ver. Gente, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui a solução para essa equação aqui. Confira! Além disso, eu vou publicar um vídeo com uma resolução para ela no nosso perfil do Instagram, matemática com demócris. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho